A sede do Nacional em Adrianópolis foi furtada nesse fim de semana. O prejuízo calculado foi de 5 mil reais. Os bandidos teriam entrado pela academia que está em obras, mas o alvo era a administração. Eles usaram este pé de cabra para abrir as portas e levar um computador, mais de 100 camisas oficiais do clube e uniformes da escolinha de futebol. Uma pessoa, eu tenho quase plena certeza que não foi, porque ele não teria condições de levar o CPU com computador, mais um saco de camisas da academia de futebol, da escolinha, e mais camisas que nós vendemos aí, camisas profissionais. Um boletim de ocorrências foi registrado e o caso já é investigado. Mas como não havia circuito interno de segurança, vai ser difícil identificar os bandidos. O prejuízo foi calculado em 5 mil reais. Na abertura do segundo turno do estadual, o Fasci derrotou o Iranduba por 3 a 0 e assumiu a terceira colocação no campeonato. A partida foi do Carlos Amite. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o William Kramer abriu o placar. O time do Iranduba tenta chegar na área, mas não consegue. E numa cobrança de falta, Emerson chuta para o gol, mas a bola bate na barreira montada pelo Fasci. No segundo tempo, o Luizão chutou forte de dentro da grande área, mas a bola bateu na trave e voltou para o jogo. E aos 23 minutos do segundo tempo, o David vem sozinho do meio de campo, sendo marcado por dois jogadores do Iranduba que não conseguiram interromper. E ele marca o segundo gol do Fasci. O Verdão não desiste, parte para cima, tenta o gol, mas o Fasci tira da zona de perigo e o goleiro pega a bola, encerrando o lance. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Dinamite chuta para o gol, mas a bola bate na trave. No rebote, David finaliza com um belo gol. Fasci 3, Iranduba 0. O tricolor de aço sobe agora para o terceiro lugar no campeonato. A vitória para nós hoje é importantíssima, quinta-feira já tem mais uma decisão. E nós consideramos todos os jogos decisivos e tem que ser encarado dessa maneira. Jogo difícil, eles começaram a gostar do jogo e a gente meio que recuou ali, mas no segundo tempo o professor conseguiu montar um esquema bom para a gente agredir eles mais e conseguimos sair com essa vitória e eu consegui concluir os dois gols. A décima rodada ainda teve Penarol, que venceu o Manaus por 1 a 0. Em Manacapuru, o Princesa goleou o Operário por 6 a 2. Teve ainda a vitória do São Raimundo por 3 a 2 diante do Nacional Borbense. Fechando a rodada, Rio Negro e Nacional se enfrentam logo mais, às 8 da noite, na Colina. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri